Salve, não. Acordando no domingo, acompanhando a melhor live do planeta. Fala, Gleison Souza. Como é que você tá, mano? Bora terminar esse sofrimento aqui? Eu não fiz no Manier. Fiz, não. Aí, Wendor, acho que peguei o jeito da jogada. Preciso focar em fazer mais jogadas quando consigo abrir espaço? Agora treinar, cara. É exatamente por isso que você vai treinar. Você jogou um jogo sem ser FIFA em live? E muitos outros. COD, iRacing, GTA. Vários outros. Bom dia, Nicael. Você tem para avisar que já vai para 92? Caramba. Coisa linda. Fala, Jaguar. Bom dia, Taosso. Esse jogo, enquanto não tiver um servidor que presta, é insuportável? É, mas isso aí, infelizmente, já... Não é de agora, né, mano? Isso aqui já... Desde quando o FIFA é FIFA é desse jeito, é. Se você está esperando ele melhorar, eu acho que é melhor você rever seus desejos. É melhor você rever seus desejos, porque não vai ser diferente não. Tipo assim, porque toda vez que você chega aqui, mais ou menos, ó, você vai ficar sem espaço para tocar, né? Quando você faz um pivot, mesmo que seja um volante, é para você ver... Tentando que ele já abre o jogo, já recebe a bola, ó, para você ver. Ele dita o ritmo do jogo, ó. Tá vendo que ele dita o ritmo do jogo, ó? Olha lá onde já está. O Verão fez o gol por causa da tabela. Tá vendo aí? Por causa do pivô que ele fez lá atrás. Se eu domino, fico amarrando, fico fazendo... Eu não consigo jogar, entendeu? Agora, se eu entendo... Cara, eu estou de costas. Para que eu vou receber a bola? Para que eu vou andar com a bola? Não, eu estou de costas, já vou fazer o pivô, já vou virar e vou sair para frente para fazer o gol, porque... Entendeu? Essa, olha lá, de novo, ó. Tá aqui, olha o pivô. Já toca. Agora ele já vai passar. Olha ele fazendo o gol lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Viu? Quem abre o espaço é o pivô. Mas o pivô, a galera, acha que é só atacante. Não é, mano. O pivô é todo mundo aquele que se você... Você está com a bola, velho. Você está com a bola ali de costas, faz o pivô, mano. Com o zagueiro, lateral, volante. Não enrola com a bola. Já pensa o jogo rápido, porque quanto mais rápido você pensar o jogo... Pode reparar, a maioria dos caras que enrola muito com a bola são os caras que não vão dar conta de... Você reclama que o jogo é lento, fala que reclama que tem delay. Mas é o cara que sempre anda mais com a bola do que precisa, tá ligado? Toquei para trás, recebi de novo, bate cruzado. Olha aí para você ver. É isso que eu tomava para você, mano. Pivô, atacante, não é para ficar andando com a bola, ficar driblando, não é. Cara, o Sancho é muito ruim com a bola no pé, meu Deus do céu, cara. Sério, galera, é muito ruim, velho. Cara, o Sancho com a bola no pé, ele parece que tem um cabo de vassoura, velho, não fora é, bó, vejo. Impressioniu, é impressioniu, cara. Impressioniu, cara. Cara, essa lá já é melhor, não existe. Fala, Thomas. Tira o Eusébio, ah, Futebol Freeday. Ah, o que eu uso nele? Qualquer coisa, mano, é o Eusébio. Falirão, ah, boa tarde. Quem é melhor para o ataque? Close 93, só 91. Pusco 92, eu usaria Pusco, porque eu gosto de driblar, andar muito na área, mas... Depende do seu estilo de jogo, mano. Gustavo Eco mandou 20 reais. Quando eu e pouco mais de S2, o que melhorei depois do seu coach é a brincadeira. Sério? O que eu acho que vocês têm que entender é que vocês não melhoraram por causa de mim, vocês melhoraram por causa de vocês, mano. Entendeu? Vocês melhoraram porque vocês evoluíram, vocês treinaram, vocês dedicaram, entendeu? O maior erro de vocês é ficar trocando o tempo inteiro a seta sem parar. Não troca a seta, cara. Não fica acelerando. Entendeu? Não pode. Sabe por quê, cara? Assim, ó. Se você ficar trocando a seta sem parar, você tá atrapalhando o seu time a marcar. A máquina marca. Quando você... Vou dar um exemplo pra você. Quando eu seleciono vários jogadores, eu não tô deixando a máquina posicionar. Vou mostrar pra vocês, ó. Hum. Se a bola começar com ele, eu vou trocar a seta lá pra trás. E vou deixar o resto do time marcar. Ah, não começou, não. Pera aí. Fala, Rezende. Como é que tá, meu querido? Lira, você joga profissionalmente em algum time de FIFA? Eu jogava. Agora eu sou desempregado. Inclusive, eu tô precisando do seu sub aí, mano. Se eu não tivesse, eu subi. Pai de vocês tá querendo fazer vocês evoluírem. Ó o cara correndo lá. Ó o cara correndo de novo. Ó o cara correndo. Só tomou o gol porque correu, tá vendo? Inteligência pra jogar, cara. Ó, vai passar a parte novo. Triângulo. Tocou no meio. Só espero que vai dar o girar e você vai pegar a bola. Boa. Aí, tu cruzado. Golaço do cara. Golaço dele. Viu o que eu tô falando? Fala, Mr. Now. Tudo bom? Porra, faz um gol, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ó, quanto mais eu troca seta, pior fica, mano. Quanto mais... Cruzado? Nossa, golaço. Hum. 45. Não tem nem jeito. Fala comigo. Fala comigo. Te liga. Como é que você tá, mano? Fala, Jorge Camper. Como é que tá, mano? Levi quer que o cara aqui tá pra abrir seu pack? Levi é um chegado nosso, amigão. Samuel Oliveira virou um sub. Obrigado, Samuel Oliveira. Como é que tá? Direção muito ruim. Empaco na terceira e segunda divisão. Me perco muita marcação, cara. Quando sinto que o jogo ajuda o adversário, não consigo combater isso? Primeiro que combater quando você sente que o jogo tá puxando não tem nada a ver com defesa. Segundo, se você acha que defende mal é porque na verdade você deve estar atacando mal. Terceiro, se você tá empacado é porque você nem ataca e nem defende bem. Então falta um pouquinho de análise sua pra poder corrigir algumas besteirinhas que você deve estar fazendo. Porque não tem como. Se você ataca ou defende bem, você vai chegando na divisão elite sem fazer força, tá ligado? Boa tarde, canal Gullit Team. O que você deve estar fazendo é que você acha que tá fazendo uma coisa, mas você tá fazendo outra, entendeu? Igual, tipo assim, olha a troca de seta pra vocês verem o negócio. Eu vou tentar fazer menos força possível, eu vou trocar... Eu quase não vou... Vai fazer gol, vai? Que tá na minha mentira. Mentira! Eu te amo! Olha pra vocês verem o que eu vou fazer. Eu vou tentar trocar a seta sempre só com L1 e o mais lento possível pra entender o que tá acontecendo na jogada, tá bom? Você vai ver. Não vou trocar a seta de qualquer jeito, não vou acelerar. Eu vou trocar a seta. Quem tava aqui na aula de ontem à noite? Bem no final da live que eu expliquei sobre como pensar a forma de jogar. Quando eu tô jogando, como é que eu fico pensando? Quem aí tava na aula de ontem? De novo, vou fazer a mesma coisa aqui pra atacar e vou fazer a mesma coisa pra defender, tá? Vou mostrar pra vocês. A galera que tá com dificuldade em marcar e em atacar, vou tentar passar pra vocês o combo de marcação e de ataque, tá bom? Ah, assisti todas. Eu estava na sétima divisão e subi pra terceira divisão e hoje encerrei a WL que apenas pegava 3x7. Peguei 10x10. Bora, meu fenômeno. É isso. Obrigado pelo sub, TH Underline Rodrigues. Tamo junto. Olha só. TH Underline Rodrigues. Olha o time do cara, o time do cara é muito bom. Olha só a minha mentalidade, tá? Presta atenção, galera. Na forma que eu penso pra atacar e na forma que eu penso pra defender, tá bom? Beleza? Presta atenção. Bora. Começou o jogo e não tem ninguém no ataque. Então trabalha a bola, faz triangulação só pra virar o jogo. Mandei passar só pra chamar a atenção. Agora meu time já vai começar a subir. Repara no campo que meu time não tá no ataque ainda, então não adianta forçar. Mas agora meu time já subiu, ó. Agora já começa a ficar legal pra me pensar em atacar, ó. Vou tabelar. Achei o volante, achei a ponta. Cadê o meio? Toca no meio de novo e faz o gol. Viu? Ele vai forçar o passo aqui embaixo. Não corre pra frente. Só marca o espaço, ó. Tô parado, ó. Eu marcando aqui. Só tô parado. Por que que eu tô só parado? Porque a maioria de vocês correm, mano. O tempo inteiro pra frente. Se eu correr pra frente, ó. Tô marcado. Agora se eu ando pra trás, ó o espaço que eu abro. Do outro lado vai tá livre. Mesma coisa. Lateral tá livre. Não vou correr pra frente. Eu vou achar o passo pra trás. Ó. Vou achar o passo pra trás. Pra achar o volante. Ó o lateral livre. Tô com um atacante só pra enrolar aqui. Quem passou livre? Beleza. Perdi a bola. Sem forçar. Sem forçar. Inteligente. Tá vendo? Por que que o cara quita? Não é porque ele tá perdendo de 10. Ele quita porque ele percebeu que ele tá sendo dominado. E ele não consegue jogar. Ele fala, cara. Mano, eu não quero nem estressar. Eu não consigo jogar contra esse cara. Esse cara marca bem. Esse cara ataca bem. Esse cara tá dando... O cara se sente mal. Você tá entendendo? Não é porque eu sou muito melhor que ele. É só porque eu tô fazendo uma leitura um pouco mais rápida que a dele. Se vocês aprenderem a fazer leitura... O Bastos tá aí, mano. O Bastos quer pro jogador. O Bastos é... Como ele foi jogador, ele tem uma leitura muito rápida também do jogo. Ele consegue... Ele consegue ter uma noção de jogo muito rápido. Entendeu? Boa tarde, Lira. Peguei 8 barra 2 devido à live que estou vendo. Tem muita a melhorar ainda. Já estou parando de correr. Top. Tem que parar de correr, velho. Tem que parar de correr, cara. Tem que parar de correr. Deixa eu concentrar um pouco nesse jogo aqui, galera. Porque eu já tô fazendo muita cagada nesse jogo aqui, velho. Cadê o lateral lá em cima? A vela pra trás. Chama ele. A vela. Manda passar. Lança. Toca no meio e faz gol. Boa. Nilo, a verdade que o Pernas é filho do Ribeir com o Tevez? É, depois da Covid, mano. É exatamente isso. Nilo, eu tô tendo calma e não me estressando com o jogo. E ontem fiz 16.3. Entreguei a última partida. Top. Sempre que você fizer isso, fica mais fácil. Porque o L1, ele traz a seta para mais para de você igual agora. L1, analógico. Analógico. L1. 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 L1 analógico. Pronto, ó. L1 de novo. Agora, L1. Analógico. Fechei espaço. L1, analógico. Não é muito difícil. É porque é treino, né, mano? É que vocês viram sem a gente fazer. Vocês querem aprender rápido, mas... É treino, tá ligado? Vê se olha. L1, analógico. L1, analógico. L1, analógico. Toda vez que eu fizer a mesma, tocou para trás. Se você fizer isso, toda vez vai dar certo. Tomou contra-ataque. Eu vou tomar agora. Só acho que eu vou matar no carrinho, senão... Ai... Ele vai tocar no meio. Eu vou tacar certo. Vamos lá. Ai, tomei. Eu sabia que ia tomar. Não! Não! Eu não fiz isso, não! Não! Meu Deus! Você viu o que eu fiz, cara? Era só passar reto, velho. Caraca, velho. Bueno, já estou vendo a sua live tem um mês. E consigo fazer a coisa que há um mês atrás eu achava muito difícil. Eu não ganho muito, mas sinto que meu jogo está certo. Briga. Tamo junto, rapaz. Obrigado pela moral, velho. O jogo não deixou empatar. Não foi o jogo, velho. É o que eu falo para vocês. Tipo... Eu tive um monte de chance. Aí eu comecei a brincar e não fiz o gol. Automaticamente, o jogo equilibra. Isso aí eu já sei, entendeu? Por isso que eu falo para vocês que eu não fico puto. Lirão, quando vai ter análise de time de novo? Cara, a gente está fazendo análise direto, mano, dos times. Lira, qual a ideia de morar em São Paulo você ainda pensa? Com certeza, mano. Mas eu só vou para São Paulo, velho. Se eu tiver algum trabalho já mais fixo. Um trabalho que eu consiga... Não é trabalho. Algum projeto que eu consiga ter um ganho já mais suave. Que eu possa me programar realmente para não... Para não ficar dependente. Tipo assim, ah, eu vou para São Paulo com o dinheiro que eu tenho. Vai acabar o dinheiro se não der certo de início. E aí depois eu vou fazer o quê, mano? Vou botar para a Goiânia? Eu preciso ter uma renda fixa ali de São Paulo de uns 10 mil, mano. Para poder imaginar morar lá. Porque imagina se eu vou com 30 mil para São Paulo. Com dois meses lá e não conseguir juntar dinheiro. Eu já vou ter que largar o projeto. Aí o projeto não dá certo por causa disso, tá ligado? Aí o projeto não dá certo. Não pode... Não quero ficar assim. Caralho, golaço. O jogo... As formações... Todas as formações ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ela sempre vai te deixar uma condição de atacar e defender bem. Deu chá aqui na cara do gol? Você fala assim, mano, ó. Você chega aqui na cara do gol. O fim que vai chutar, ó. Ó. É isso aqui que é a graça para mim, ó. Presta atenção. Isso é a graça. Tá ligado? Isso para mim é a graça. Eu me diverti no jogo, mano. Ah, e se eu perder? Mano, perdi. Fazer o quê? Se eu perdi, beleza. Mas eu vou me divertir, mano. Eu não vou ficar puto com o jogo. Não vou ficar... Tá ligado? Olha, esse cara que corre muito. Tá vendo? Tá ligado, ó. Opa! O que que chegou aí? Redizão brabo? Tamo junto, hein? Quem tá fortalecendo o Redizão aí? Obrigado demais. Olha o Escrinha pedindo o jogo. Vai pra você ver isso aqui. Olha o Escrinha. 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 Esse é um atacante? É o Ronaldo Fenômeno? O que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Me explica o que que é isso aí, cara. A gente não vai conseguir chegar num nível muito top. Porque a gente não tá dedicando ao profissional. Quando você dedica ao profissional... Você não pode jogar correndo do jeito que ele joga. E nem pode jogar sem fazer tanto bug. Igual eu não faço. Você tem que juntar um pouco de poste de bola. Com muito bug. Que é o método do jogo. Não tem jeito. O Paivinha, se ele quisesse treinar mesmo pra valer. Falar assim, mano. Eu quero treinar. Eu quero fazer igual os caras. Eu vou treinar pro profissional. O que ele fazia, velho? Ele chegava fácil, fácil. Porque ele é bom, mano. O Paivinha tem uma qualidade de gameplay muito alta. Mas é que ele não quer viver de competitivo. Porque competitivo, mano. Você não pode... Você imagina eu jogando competitivo aqui. Valeu, Fenômeno. Sim. Sim, sim. Forte abraço. Sim. Ah, IAWC. Ah, o Kevin Debrin e Tote. Eu ia de IAWC, Fenômeno. Entendeu? Você só corre quando você, olhando, identifica que você pode correr. Claro que eu não corro. Quando eu olho, eu identifico que eu não posso correr. Pra marcar e pra atacar, Wendel? Exatamente. Ó, vou correr no meio dos caras? Não posso. Só andando, ó. Agora aqui eu tô sem espaço? Corre. 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 Tabela. Tô sem espaço? Ando. Não tem como. Se eu correr, eu vou perder a bola. Ando. Não posso correr, ó. Só ando, ó. Pronto. Tabelo. Andando. Não posso correr, porque senão eu perco o controle da bola. Driblo o cara. Ballrow. Mais um. Mais um. Faz o gol e chama ele de Égua. É assim. Tem seis caras na minha frente. Eu vou correr pra quê? Tem seis caras na minha frente. Pra quê que eu vou correr? Eu tô ouvindo que tem seis caras na minha frente. Eu vou correr pra quê, cara? Tem seis jogadores me marcando pra frente. Eu vou correr? Que jeito? Que hora que eu corro, Wendel? A hora que não tiver ninguém na sua frente. Ah, mas sempre tem alguém na minha frente. Então não corre. Não corre. Como é que você vai correr se tem um cara na sua frente, chumento, vestido? Essa, então, é a dica fundamental. Essa é a dica fundamental. É a melhor dica de todos os FIFA, mano. A melhor dica de todos os FIFA é você analisar e fazer a leitura da jogada do momento, mano. Cara. O cara tá tirando marcação? O cara tá correndo na toa? O cara tá fazendo isso? Entendeu? Se eu não fizer a leitura do jogo... A maioria de vocês só joga mal porque vocês não fazem a leitura. Vocês só saem correndo. Se vocês fizeram a leitura, começar a jogar fazendo leitura, vocês vão melhorar muito, velho. Vocês vão melhorar muito, velho. A leitura é que manda na gameplay toda, 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 mano. Toda, 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 toda. Só que o problema é que vocês são meio preguiçosos. Vocês não querem fazer a leitura do jogo toda hora. Vocês querem... Obrigado, Lemkin. Ótima live, meu querido. Igual agora, ó. O tempo inteiro, na defesa, a mesma coisa, ó. Se eu tô com o lateral, por que eu vou trocar a seta? Vou fechar aqui. Vou ficar com o lateral, ó. Vai tocar no meio. Fecha o espaço do volante. Cadê o volante? Pronto. Ó o volante aqui. Viu? Volante aqui. Ele vai tocar no meio. Só fecha o espaço dele, ó. Roubei a bola. Tô com o zagueiro? Não corro. Tem espaço pra me correr? Bora. Manda passar e corro. Tem espaço. Vou ficar apertado? Ando. Ando. Achei espaço? Tabelo. Espera. Aqui embaixo. Quem passou? Agora o corpo, porque tem espaço. Corro mais um pouquinho. Toco pro meio. Ah, Wendt. Mas... Ó, leitura de novo. Contra-ataque. Fecha o espaço. Não corre pra trás. Só fecha o espaço, ó. Pronto. Marquei espaço, ó. Fecha o espaço pro gol. E vou marcar com o cara pra trás. Espaço pra trás, ó. Pronto. O tempo inteiro eu tô fazendo leitura, mano. O tempo inteiro eu tô fazendo leitura. O tempo inteiro eu tô fazendo leitura. Porque se não, véi... Se não, o cara... O cara começa a marcar muito fácil, ó. Entendeu? Vou fazer mais uma vez. Ah, tá de sacanagem, visão. O que que foi isso aí, véi? O que que foi isso aí, véi? Vai bater no meio, véi. Trocou porque você é pipoqueiro. Vai bater aqui no lado esquerdo. Eu sabia. Sabe por que que ele não bateu no meio? Porque tá assistindo a live, seu pipoqueiro. E eu falei que você ia bater no meio. Você não quis bater no meio. Você ia bater no meio, pipoqueiro. Pipoqueiro. Cadê o Alexandre passando? Cadê o Alexandre? Vai passar, não? Renan Fifaniacos, em 1990, renovou o sub por três meses. Fala, fenômeno. PS5 e graças às suas livres estou conseguindo evoluir na Gameplay. Valeu por disponibilizar esse conteúdo para nós. Você é velho. Eu que agradeço, meu tio. Eu que agradeço. Tamo junto. Renan Fifaniacos. Obrigado, mano. Um abraço pra você e todos os seus parceiros aí. Tamo junto. Ó, correu. Boa, golaço. Todas as vezes que o cara demora com a bola, pior fica. Quanto mais eu acelero a corrida, pior fica. Agora, assim, ó. Ele não tá vendo em cima de mim. Tá belo. Triangula. Passou aqui embaixo. Toca lá em cima. Passou o Sanches? Bora, Sanches. Ah, perdi a bola. Tô acelera? Não tô demorando com a bola. Se eu demorar com a bola, o cara vai me atropelar, mano. Se eu ficar... Olha lá. Demorou com a bola, perdeu a jogada. Toca de novo. Andei passar. Ó. Lá em cima. Você pode reparar, eu não fico muito com a bola. Eu vou acelerando, ó. Toca pra trás. Toca pra trás. Beleza. E vou acelerando, mano. Ó, demorou com a bola. Viu? Por que que ele tomou o gol? Vou apertar estágio de novo. Por que que ele tomou o gol? Me explica. Não foi por causa da série de bola. Não foi porque ele é ruim. Foi porque ele quis andar com a bola, com o meu time, pressionando ele, véi. Se eu toco a bola rápido, vira o jogo, do outro lado vai estar livre, ó. Ó. Vira o jogo. Trabalha. Não deu? Vira o jogo. Trabalha. Pra frente. Pra frente. Tabela. Pra trás. Chama o cara. Tabela com o Verão. Passou o Verão? Tá a bola no Verão. Passou o Verão? Toca. Toca lá em cima de novo. Olha que coisa linda. Vai pra frente. Gira em cima do cara. Double roll. Entra com o gol e tudo. Não, faz isso não. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que que é isso, Wendel Oleira? Pelo amor de Deus. Por que que você não correu e entregou a bola pro cara? Pô, eu sou inteligente. Depende na net também. Ó o BNN. O BNN quer mandar um recado pra vocês. Fala aí, BNN. Uhum. A internet, né? Sim. Aí se você jogar errado. A internet boa, você vai ganhar. Entendi. Aí o BNN mandou uma mensagem pra vocês aí. Ele falou que se... Não importa se você é bom ou ruim. Se você tiver a internet boa, você vai jogar igual o Tex. Ele tá avisando a mensagem que ele mandou. Entendeu? Você não precisa pensar. Não precisa trabalhar a bola. Nem precisa jogar certo. Se você tem a internet boa, você só sai correndo pra frente e chuta. Que você vai driblar. O controle dribla sozinho. Você vai escolher as melhores jogadas. A própria máquina escolhe. Porque a internet é que decide. Então você tem que largar de ser burro, galera. Você tem que começar a fazer igual ele. Faz o quê? Procura a internet boa. Porque a internet joga sozinho. Você nem precisa chutar, na verdade. Você só liga o controle. O videogame. Aperta X pra procurar a partida. O próprio jogo já procura a partida. O próprio jogo toca a bola. O próprio jogo faz a jogada. A internet é que decide o jogo, mano. Vocês estão certos. Quer fazer um coach com jumento vestido? Vocês querem? Pra vocês verem o tanto que esses caras fazem as coisas erradas. Vocês querem ver? Vocês querem? Quem aí... Hoje eu vou fazer diferente. Quem aí não é sub. Quem aí tá com muita dificuldade na WL. E quer aprender a jogar. Olha ali. Hoje vai ser pra quem não é sub. Hoje vai ser pra... Hoje vai ser pra galera que não é sub. Eu já fiz muitas lábias pra galera que é sub. Já dei muita... Mas hoje eu vou fazer pra galera que não é sub. Tá bom? Tá sempre acompanhando a live. Tá? Eu vou olhar as mensagens aí e vou ver. Eu dei sub pra participar e o lazarento faz isso. Ô, crio. Fica tranquilo, cara. De 30 dias do mês. Nós estamos fazendo um dia pra quem não é sub, mano. Faga de ser egoísta. Seu avarento. Seu mão de vaca. Você tá fazendo pro bem da comunidade, jumento. Eu vou escolher um galera que não é sub, tá? A gente vai fazer isso agora. Beleza? Eu vou fazer já. Deixa eu só tomar esse gol desse cara aqui. Vai cruzar mesmo? Cruzado. Sabia. Que? Que? O cara fez gol de costa? Minha volança é Chave Alonso. Terminei, Matheus. Matar os 93. Tirei o LAN 91. Chega no lugar do Chave. Do Chave. Lire. Aqui ou na live do PH que ensina a dar voz por trás? Não. O PH é um cara que... Na live do PH, não vou mentir pra você não. Se você começar a acompanhar ele, você vai passar muito mal. Você vai ter muita coisa que você vai assustar. Porque o PH é um cara que... É... Ele conheceu o Sereno. Depois que ele conheceu o Sereno, mas nunca mais ele largou, velho. Se vocês estivessem na pele do PH, vocês iam ver o que tá passando. Não dormir, não conseguir andar. Entendeu? Movimentos antissociais, anais. É, gente. Vou falar o negócio pro seu. Serenão não brinca não, filho. Não, ele judia, cara. Wenda, tá sabendo muito os detalhes do Sereno? Claro. PH é meu irmão. O cara queria me levar lá. Eu falei, PH, não curte essas paradas do PH. Não é uma parada que me... Entendeu? Ah, mas tem que ver. Ajuda muito. Tira muita caita boa. PH, me desculpa, cara. Não vou. Tentou de todas as maneiras, tá ligado? Por quê? Porque o cara que vai sozinho, ele se sente... Ele sente que ele não faz parte do grupo. E ele quer te colocar no grupo, mano. Já viu o cara que tá na piscina, o pulo tá gelado, ele grita... Pô, não entra não, gente. Tá frio pra caramba. Não. Ele tá lá morrendo, tá quase tendo hipotermida debaixo da água. Gela. O beijo tá roxo. O cara não consegue nem raciocinar direito. Tá assim... Água boa. Pode pular. Pula que tá gostosa a água. Pode pular, cara. Água tá boa. O cara não consegue nem falar direito. O cara tá roxo. Aí tá lá dentro. Aí não tem jeito. Aí acaba o jogo e mata o jogo. Acabei de entrar na quinta divisão e dei 8x0 no primeiro tempo só usando a técnica de triangular. Obrigado pelas dicas. Fala comigo, bebê. Fala com seu pai. Fala com seu pai. Vamos, Lirão. Tava perdendo de 4x0 aqui. Com calma, virei pra 6x5. Que isso? Faz esse coach comigo, cara. Lirão, o PH disse que você recomendou. Negativo. Jamais recomendaria o Sereno pro amigo meu. Jamé. Jamé. Vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar agora as táticas. Vou mostrar tudo, galera. Não se assustem, galera. Vocês tão nervosos? Vou mostrar pra vocês. Olha o tripier brabo do game. Então, filho de uma jumenta. Segundo volante. Ixi, já deu o tripier de novo. Vou pegar aqui. Pode que eu pegar o... O quit, mano. Segundo volante. Eita, olha quem chegou. Vou pegar o Jesusinho. O Jesusinho. O Jesusinho. Quanto custou o coach? Exclamação coach, mano. Exclamação coach, você vai saber. Fala, Adrian LoL. Cara, pra forragem foi muito bom, né, mano? Pra o titã que eu queria mesmo. Não veio não, mas tá bom. Uma dúvida. São aulas gravadas? Não consigo fazer ao vivo. Porque trabalha exatamente. São aulas gravadas. São 30 aulas gravadas. Mix. Pra você ter ideia, mano. Tudo que esse pessoal tá falando que melhorou aí. Ah, eu melhorei. Não sei o que. Não sei o que. Eu ensino... A tabela. Triangulação. A ferradura. Eu explico isso na primeira aula, velho. Primeira aula, mano. Acredite se quiser, mano. Isso é a primeira aula, tá? Então toma esse peca aqui. Vem. Toma. Vem. Se expediu, então toma. Toma. Ixi, nem negócio é. Exclamação coach. Pra galera que quiser saber aí, ó. Exclamação coach. Salve, Leandro. Terminei a WL ontem. Peguei 7 ou 8 vitórias. Triste pelo resultado. Mas feliz porque foi a primeira WL de muitas. Vamos pra cima, jovem Pedro. Tem que ficar triste não, pô. Se você não classificou pra WL. Eu consigo classificar. Já pegou 8 vitórias. Você tem que estar feliz, velho. Entendeu? Pode ficar triste, pô. Você nem classificava pra WL, velho. Essas aulas ficam pra... Até quando pra me assistir? Elas ficam durante um ano, mano. Ficam durante um ano. Ô, Carlão. Ah, mas... Pô, eu sei que você tá rindo aí. Mas 3,17, mano. Não é ruim. É o que eu tô falando pra vocês. 3,17 é ruim pra quem já joga muito tempo. Às vezes esses caras estão jogando a primeira WL, velho. Entendeu o que eu tô falando pra vocês? Vocês estão falando que... É que vocês estão vendo com a cabeça da gente que joga muito tempo. Mano, tem cara que é a primeira WL, velho. Tá ligado? Pô, foi a primeira WL do cara. O cara já fez... 8 vitórias? Você acha que é ruim? Pô, a primeira WL do cara tá bem demais, velho. O cara não classificou. Classificou, fez 8. Pô, tá ótimo, velho. Fala, Resident. Tamo junto, mano. Ó, a Xinha tá legal, hein. É que assim... Essa questão de jogar, não sei o que, não sei o que... Mano, depende muito do seu jeito de jogar. Depende muito do seu estilo de jogo. Depende se você tá treinado. Se você sabe fazer... Se você tem malícia do game. Depende de várias coisas que fazem diferença, mano. Tá ligado? Vocês têm que entender que... Nada acontece do dia pra noite. Você não vai melhorar do dia pra noite. Tudo demanda tempo. Tudo demanda treino. É assim, velho. Ainda estou usando bastante tabela de triangulação pra sair da pressão. Mas estou com uma dúvida. Como defender essas jogadas? Tento interceptar o passe? Posso ajudar? Cara, se você já sabe como é que a jogada vai acontecer. Você sabe como é que defende. Você só não tá vendo que você não quer mesmo, mano. Mas... Meu amor... Liras... Era uma luta sempre pra classificar. Ontem... Ontem arrisquei jogar mesmo com controle e com defeito. Segui as dicas 7 barra 3 pela primeira vez. Eu tô falando, mano. Cara, tem uma galera aí que tá preocupada demais com o time. Preocupado com... Com um monte de coisa, tá ligado, velho? E de trade? Você tem grupo? Ô, lendário. Eu tenho... Eu só tenho o melhor grupo de trade do Brasil, irmão. Só isso que eu tenho. Eu só tenho o melhor grupo de trade do Brasil. Exclamação trade aí. Exclamação trade, você vai ver. Exclamação trade, você vai ver. Que? Que? Oxi. Coisa linda, hein? Que isso, cara? Que? Esse cara tá querendo que eu faça mesmo o... Esse cara tá querendo mesmo que eu faça o... Será que dá pra fazer outro icon aqui nessa conta, velho? Será que dá, galera? Deixa eu ver, mano. Galera, o guerreiro da pra trade é o melhor disparado que eu conheço, velho. Tem o menino também que é muito bom. Falta 5 minutos pro hype, mano. O Dante. Sensacional também, mas... Na moralzinha, o... O guerreiro é... É fora do normal, velho. Fora do normal. Deixa eu passar minha tática pra vocês que eu joguei, tá bom? Galera, esse foi o time que eu joguei. Lembrando que eu vou tentar mostrar pra vocês... Como e por que que eu montei esse time aqui, tá? Vocês têm que entender isso. Eu tenho três zagueiros fortes e rápidos, tipo... Nenhum com arminha de 81, 82. O Lúcio. Bremer. E... Skrinha. Meus dois laterais? São dois laterais que apoiam e defendem bem. Alexandro. E... Emissão Royal. Tá? São caras que são fortes. Caras que têm apoio. Vão atacar. Vão defender. Vão defender. Entendeu? É... Aqui a gente... Nós colocamos na volância... Dois... Como... Agora presta atenção. Como é que eu monto o time? Se eu vou usar bastante meus alas passando... Eu não vou querer que meus... Meus volantes corram muito. Por quê? Pensa comigo. Eu já vou ter dois alas passando. Eu já vou ter dois atacantes na minha frente e um meio atacante. Eu preciso ter dois volantes que corram muito, galera? Responda essa pergunta pra mim na moralzinha. Pensando. Raciocinando. Vou... Vou precisar ter esses dois caras correndo? Não vou precisar, cara. Então... Eu preferi pegar dois caras. Olha o passe desses caras. 92-92. Olha o drible. 86-90. Olha o ritmo. 80-31. Simples. Dois caras bons. Dois caras que têm defesa também. O Verão ainda defende menos. Mas o... O Chávez ainda defende mais, tá? Aí, entra aqui a parte que eu quero mostrar pra vocês. Beleza. Se meus dois MCs volantes não vão atacar, e eu vou ter sempre dois caras abertos atacando, eu preciso ter um meio campista que seja bom, cara. Um meio campista que seja qualidade. Que a bola chega no pé dele e ele não perca ela. Que eu posso andar, driblar andando assim e ele seja rápido. Então, eu tenho o Bernardo Silva, que não finaliza tão bem, mas tem um passe maravilhoso. Tem um drible absurdo. E corre bem. Tem cinco de perna ruim. Entendeu? Agora, aqui na frente, eu preciso de dois atacantes que sejam rápidos e finalizem bem. Tá bom? Por quê? Cara, infelizmente, nesse FIFA, você precisa de dois atacantes rápidos. Porque o lançamento é muito bom nesse FIFA. E finalizam bem. O Jalen Rabei não finaliza tão bem assim. Mas, como ele tá tudo na cara do gol, ele vai fazer gol. E o Sanches é uma carniça, mas, pelo menos, ele tem 93 de finalização, tem 92 de ritmo. Sabe? Tem condição boa, então, serve pro que eu quero fazer. Entendeu? Já que a tática personalizada é desse jeito, eu vou mostrar pra vocês a minha tática personalizada pra ela. 5-2-1-2. Por que que eu estou usando a 5-2-1-2? Se eu já tenho cinco caras aqui, meu time vai ficar bem aberto. Eu vou colocar 40 de amplitude pra eles ficarem um pouquinho mais fechados e fazer uma linha bem próxima dos cinco jogadores. Os dois alhos e os três zagueiros. Eu quero a profundidade lá em cima de 70, porque eu quero o meu time compacto e lá em cima marcando a pressão. Armação rápida. Porque eu quero sempre meus volantes, quando pegar a bola, já ter os passos nas laterais e quero o meu ataque mais rápido possível. Então, armação rápida, passos direcionados, 55, 8 de jogadores na área, tá bom? Instruções. Os alas ficarem na defesa e puxarem a marcação. Os dois volantes ficarem na defesa e cobrirem o centro, igualmente. O meio atacante só entra na área pra cruzamento e deslocamento livre. E os dois atacantes ficarem no centro e chegarem por trás, beleza? Bora pro hype! Cola comigo, beberes. Cola comigo pro hype. Cola comigo, beberes. 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 Tchau, tchau.